Pessoal, eu queria fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês que muitas vezes o problema não tá na banda larga, tá? Eu já xinguei muitas vezes a NET e compreendi que o meu problema estava no roteador. Então, pra tirar essa dúvida, se o problema está na NET ou na sua infraestrutura, o primeiro passo é fazer o bom e velho teste ligando um cabo de rede, um cabo de rede diretamente no seu roteador ou diretamente no seu aparelho cable modem da NET. Então, eu liguei aqui, o cabo tá ligado direto, eu vou fazer o teste utilizando aqui o famoso site speedtest.net pra verificar se tá chegando direto no cabo na velocidade contratada, tá? Aqui no meu caso, eu tenho contratado 500 megas, e aí, olha aqui, vocês podem ver, nesse momento tá chegando a 509, 510, já tá um pouco acima, então eu já tiro a dúvida. Então, o provedor de internet tá entregando o que eu contratei. Até um pouquinho a mais, eles estão entregando. A velocidade de upload sempre é baixa, né? O upload aqui é pra... tá com 32 megas, mas download, velocidade contratada, 526 megas, tá? Também tem um outro site aqui, que chegou, que é o Fast.com, chegou a 550 megas. Fast.com é o site do Netflix pra testar a velocidade, tá? Um ponto importante, tá? Quando eu fiz a contratação da NET, eles trocaram o cable modem. Então, eu tinha um cable modem muito antigo, eles trocaram por esse cable modem mais moderno, que é o DOCSIS 3.1, que é pra suportar velocidades aí de 200, 500 megas acima. Então, isso aqui ajudou bastante. E um outro ponto, que eu tinha dificuldade, e só foi melhorar a minha casa, depois que eu troquei o meu roteador. Então, um dos grandes problemas que eu tinha aqui em casa, era um roteador antigo. Eu coloquei esse roteador novo aqui, da TP-Link. O modelo dele é DEC M5, no trabalho da TP-Link. Mas esse foi o único roteador que eu consegui fazer funcionar nos dois, três andares aqui da minha casa. É um conjunto de três roteadores que comunicam entre si. E eles ajudam a melhorar muito, mas muito a velocidade, tá? Ele não é tão barato, mas valeu cada centavo do investimento. Então, depois disso, eu não precisei mais mudar de provedor, ou seja, o problema estava dentro aqui da minha infraestrutura. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dica.